Conversa com o Especialista Oferecimento Bevita Cuidamos de quem sempre cuidou de você Com certeza você já ouviu falar sobre o Parkinson Mas você sabe o que é essa doença? Vamos entender agora com o especialista? O que é a doença de Parkinson? A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa onde há morte de algum grupo de neurônios que causa principalmente distúrbios no bombimento nos pacientes O que causa a doença? A causa da doença de Parkinson ainda é desconhecida Nós sabemos que existem algumas mutações genéticas que causam a doença mas numa minoria dos pacientes Como reconhecer os sintomas? Os sintomas da doença de Parkinson são principalmente motores apesar de ter sintomas também não motores Os sintomas motores mais comuns são a rigidez muscular, o tremor e a lentidão de movimentos A doença de Parkinson ainda não tem cura mas existem tratamentos hoje em dia com medicações, cirurgias que melhoram bastante a qualidade de vida dos pacientes É uma doença hereditária? A doença de Parkinson tem um componente hereditário na minoria dos casos Aproximadamente 15% dos pacientes com Parkinson tem uma mutação genética conhecida que causa a doença mas na grande maioria dos pacientes não há nenhuma causa hereditária conhecida O diagnóstico da doença de Parkinson hoje ainda é baseado em critérios clínicos depende do exame físico e da história clínica A presença de sintomas como tremor lentidão de movimentos e rigidez muscular favorece o diagnóstico Os jovens podem, é uma doença que afeta principalmente os idosos acima de 65 anos mas existem casos raros em pacientes muito jovens que podem desenvolver a doença de Parkinson Existe prevenção? Ainda não há uma prevenção bem estabelecida para a doença de Parkinson mas como todas as doenças neurodegenerativas atos de vida saudável como exercício físico alimentação balanceada ajuda na prevenção dessas doenças neurodegenerativas Conversa com o especialista Oferecimento Bevita Cuidamos de quem sempre cuidou de você Ainda não há uma prevenção de Parkinson 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 Ainda não há uma prevenção de Parkinson